Olá pessoal, tudo bem? Manos e manas de alma, belezinha? Espero que sim, hoje eu vou responder as perguntas de um inscrito, é um vídeo do Responde Aí Virgínia, do Banana Alpho. Banana Alpho, obrigada pelas suas perguntas e vou aqui tentar responder, são perguntas relacionadas à minha história de sobrevivente, então é um vídeo relato de sobrevivente, já compartilha esse vídeo com outros sobreviventes, envia lá no grupo do WhatsApp, envia lá no grupo da família, não precisa dizer marcar ninguém dizendo aqui, minha mãe narcisista, não, compartilha, tenho certeza que essa história vai salvar outras vidas, mas depende de você em compartilhar, não retém informação, compartilhe, já curte esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e olha, pausa esse vídeo aí, vai lá no Instagram e me seguir, meu Instagram pessoal é Virginia Coser, lá eu falo sobre cura, superação, é um motivacional todos os dias lá nos stories, é um bate-papo gostoso, falo sobre neurodiversidade, sobre autismo, TDAH e tenho outro só para filhos de mães narcisistas e voltados para o narcisismo que se chama Como Superar Mães Narcisistas, vou deixar ambos no primeiro comentário fixado. Belezura, então vamos lá, Banana Alpho, respondendo. Vamos lá, Virginia, fala para nós depois, na época em que você ainda estava confusa e acreditando que era sua irmã, sua mãe que estava certa, na época que a lavagem cerebral dela ainda fazia efeito, fala sobre datas, sobre a sua idade em cada período desse tempo, o período desde o tempo da total submissão até, digamos, ele botou entre aspas, despertar. Fala como que você conseguiu se afastar dela e de todo o processo. Bem, vou responder essas perguntas, depois vou falar das outras, porque tem outras perguntas, mas que se correlacionam com essa pergunta. Banana Alpho, descobri aos 34 anos, hoje em 2022 estou com 39 e saí do cativeiro sem saber que era cativeiro. Meu despertar ocorreu na minha adolescência, quando eu me dei conta de que meu pai era pedófilo e que ele tinha feito outras vítimas, né, além de mim, e aquilo não entrava na minha cabeça. Foram várias tentativas de sair de casa, me relacionei com pessoas, com o primeiro namorado com 15 anos, que era prima de segundo grau, empurrado pela mãe narcisista porque era de classe média, né, para elas é interessante. Foi o primeiro descarte, com 15 anos, ela não queria mais saber de mim, eu estava ali só gerando cursos, não trabalhava ainda, então ela me jogou para esse filho da primeira, uma prima dela de primeiro grau, foi um relacionamento abusivo, terminou com um porradeiro, mas foi uma tentativa de sair do cativeiro. Fiquei até os 17 anos morando com ele e com a família, aos 17 voltei para casa, na tentativa de sair de casa me envolvi em um outro relacionamento, engravidei, fiquei dois anos morando com o pai da minha filha, da minha primeira filha, voltei para o cativeiro aos 19 anos e nessa época ainda não entendia nada, só entendia que minha mãe era esquisita, tinha dúvida se ela gostava de mim ou não e também a meu pai. Minha meta era sair de casa, então eu trabalhava em empregos que eu era explorada, muita sede moral, enfim, aguentava os trancos e barrancos porque a meta era sair de casa. Com 22 anos, eu acho, ou 21, eu não me recordo ao certo, eu, na tentativa de sair de casa, me relacionei com um narcisista oculto e nessa época, quando ele fez o descarte, ele vomitou que a minha família era uma família de psicopatas, ele disse, volta para a casa dos seus pais psicopatas. E aí caiu uma ficha dentro de mim, isso foi em torno dos 23 anos, eu acho, caramba, minha mãe é psicopata, coincidiu de uma irmã paterna, que tem transtornos mentais, né, mesmo, e ela conviveu alguns meses com a minha mãe, mas ela não aguentou a minha mãe, na época que esse ex descartou, coincidiu dessa fala dele de pais psicopatas e a minha irmã disse a sua, Regina, eu não aguentei a sua mãe, sua mãe não é normal, ela não é mãe não. E eu fiquei assim, se a minha irmã disse isso, tudo bem que ela não bate bem, mas o meu ex disse isso, será que a minha mãe é psicopata? Enfim, saí do cativeiro, sem nenhum puto, gente, na mão fui sair, saí do cativeiro, trouxe minha filha para morar comigo, passei muitas dificuldades, conto isso em outro vídeo, não vou me aprofundar aqui, senão vai ficar muito longo, porque é uma outra história, a minha saída do cativeiro, gente. Olha, foi a pior época da minha vida, eu fui no fundo do poço e eu achei que eu não ia conseguir sair do fundo do poço. Eu vou deixar nos comentários esse vídeo contando a minha experiência de saída do cativeiro, tá, gente? Foi muito difícil. Quando eu saí do cativeiro, quando foram, foi o quê? Um ano depois? Um ano depois eu conheci meu marido, nós nos casamos e cinco anos depois, não, cinco, três, três anos depois meu pai ficou doente e a minha mãe narcisista resolveu, gente, alugar uma casa na mesma rua onde eu moro. Porque meu pai estava doente, precisava de recursos, porque eu tinha tido a minha segunda filha e ela quis ajudar, porque filho pequeno, né? Aquelas coisas, ajudar em casa, ela quis ajudar. Foi aí que eu adoeci de novo, porque eu vivia doente, com depressão, ideação suicida, foi aí que piorou tudo, eu voltei a ter ideação suicida, eu voltei a ter depressão e eu e eu comecei a ter fibromialgia. Fibromialgia grave de, tipo, ficar afastada pelo INSS. Imagina que é muito difícil você conseguir afastamento de fibromialgia pelo INSS. Consegui. Quando ela voltou, gente, meu Deus, quando ela voltou? Acho que eu fiz a fibromialgia, a ordem cronológica não tá certa. Quando minha mãe voltou, isso foi em dois mil e... Caramba, ela voltou em dois mil e... Tô tentando fazer as datas, ô, banana alfa, mas tá difícil, hein? Ela veio pra cá em dois mil e treze, se eu não me engano, ou dois mil e doze, por aí. Eu tive fibromialgia em dois mil e dezenove, gente, foi antes de eu ter filhos, é, eu fiquei ruim. Sem ela tá aqui. Quando ela voltou, eu piorei da depressão, só, da fibromialgia já estava melhor, tá, gente? Só pra fazer essa ressalva aqui. Quando ela voltou pra cá, ela logo arranjou um jeito de se... Meu pai morreu, ela logo arranjou um jeito de se casar. Eu acho que foi lá pelos dois mil e treze, eu acho, dois mil e quatorze, ela se casou novamente e ela deixou um tempo em paz. Minha aparência física até mudou, ela quase não vinha na minha casa, não... Já tinha comprado uma casa, já tinha se mudado daqui, já tava morando com esse senhor que ela casou e aí ela não perturbava muito. Por quê? Ela colocou, a nora dela como, a enteada dela, a nora não, a enteada dela como bode expiatório e fez a vida da enteada um inferno. Ela ficou anos infernizando até que a enteada parou de falar com ela e não fala com ela muitos anos até então. Eu acho que não sei, tem mais contato que ela não fala mais. Mas ela ficou lá, casquetando com a mulher e me deixou em paz. Quando a enteada dela fez contato zero com ela, parou de falar com ela, ela voltou a me infernizar. De um jeito, gente, surreal. E aí eu fui lembrando dessas falas do meu ex, eu fui lembrando de situações e fui questionando. O ponto principal foi que ela foi envelhecendo, ela foi ficando mais perversa. Inclusive o sinal de psicopatia dela, que eu não vou relatar aqui porque como ela é perversa sexual e olha, uma mulher não fica casada com um pedófilo se ela também não tem uma desfuncionabilidade. Isso é uma ilusão de filho. Ai, ela não sabe, minha mãe não sabia, coitadinha dela. Ela ficou dependente. Não cola, gente. Não tô falando por mim, não. Experiência clínica. Eu atendo muitas vítimas de pedofilia, de pais pedófilos ou as mães têm um pé ou na parafilia ou na perversão sexual. A minha mãe narcisista é perversa sexual e ela foi envelhecendo e foi demonstrando isso, foi ficando cada vez mais sem vergonha. E eu fui percebendo que ela não era normal e a princípio eu pensei, ela é psicopata. A minha mãe é psicopata. Coisas relacionadas a sadismo e a sexualidade, que eu não vou relatar aqui que são coisas tão pesadas. Quando eu digo que eu tenho nojo da minha mãe, as pessoas apontam um dedo como se elas tivessem convivido com a minha mãe. Eu sei do que eu tô falando. Eu convivi com ela. Você que tá aí do outro lado, não. Só quem conviveu com ela sabe. Só quem conviveu com ela. Então, eu achei que ela fosse só psicopata. Foi o que eu achei. O estupim, gente, foi quando eu quis voltar a estudar e eu fiz... eu já tinha feito vestibular antes uma vez por fazer. Porque eu não ia poder estudar porque ela consumiu com o meu histórico. Ela disse que ela jamais iria conseguir. Ela trabalhou muitos anos na secretaria de educação, em secretaria de escola. Tudo que ela dizia, eu acreditava. Afinal, ela era experte, né? Então, ela falava que eu não ia conseguir. Eu pensava, ah, deve ser verdade. Porque minha mãe não ia mentir pra mim uma coisa tão séria. Pra que minha mãe ia querer prejudicar os meus estudos? Não. De jeito nenhum. com 17 anos, ela me proibiu de estudar. Ela me tirou da escola e falou, você não vai estudar mais porque você agora é mãe. Você vai ser mãe e você não vai dar conta. Então, depois disso, eu fiz vestibular, gente, por fazer. Porque eu sabia pra ver se eu passava. Olha que surreal. Com 33 anos, eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. Fiz o vestibular aleatório. E ela falou, pra que você quer fazer? Você nunca vai fazer uma faculdade. Só que ela falou isso com tanto ódio que me acendeu uma luz. Eu falei, mas por que a minha mãe tá falando isso? Eu vou atrás do meu histórico. Eu vou voltar a estudar. E aí, eu fui atrás do meu histórico. Eu estava na superintendência de secretaria da última escola onde eu tinha estudado. estava lá na superintendência que a escola não existia mais. Teve toda uma manipulação, gente. Consegui concluir o meu ensino médio pelo EJA. E ela... Logo em seguida, eu fiz o ENEM. Tive uma pontuação acima da média. E aí, eu entendi que eu não era burra porque ela me manipulou pra eu achar que eu era retardada por eu ser autista e eu não sabia do autismo, nem... Acho que nem ela sabia do autismo. Ela sabia que eu tinha alguma coisa, mas ela nunca foi atrás pra entender. Só me tratava como retardada. E eu não acho pessoas autistas retardadas, tá, gente? É uma palavra muito pejorativa, mas era como eu me sentia. Eu me sentia uma pessoa com deficiência intelectual. Ou, pejorativamente, uma pessoa retardada. Eu sei que é um termo capacitista, que é um termo feio. Mas era como eu dizia pra mim mesma, porque a minha mãe narcisista barra psicopata me fez entender que eu era. Quando eu tive uma média acima, eu vi que eu não era retardada, que eu não tinha deficiência intelectual. Tive acesso ao meu histórico. Vi que minhas notas não eram a coisa que ela pintava tudo. Ela fez muito gaslighting. E eu fiz uma prova pra eu fazer faculdade de nutrição, onde eu ganhei uma bolsa 100%. Eu tive essa capacidade de ter uma pontuação tão alta que me deu essa oportunidade. Isso, gente, foi e coincidiu na época que eu fiz o primeiro vídeo do canal. Antes eu fazia vídeos sobre nutrição. Vocês vão ver os vídeos antigos, que são receitas. E eu fiz o primeiro vídeo falando sobre família tóxica. Nem usava o termo narcisismo, porque eu sequer conhecia. E também contando sobre o meu pai. Porque coincidiu nessa época de eu fazer essa prova. E ela já estava me visitando poucas vezes, porque eu já estava identificando que tinha algo errado com ela. Quando eu contei pra ela que eu tinha ganhado bolsa 100% por conta da minha nota, ela fez uma cara de ódio, gente. De enterro, de... Como se eu tivesse falado, olha, eu tô... Fulano, alguém que ela gostasse muito, tá no CTI. Ela fez uma cara. E ela foi embora sem falar nada comigo. Nunca mais ela voltou na minha casa depois desse dia. Por quê? Ela se sentiu humilhada, por quê? Porque ela só tem ensino médio, gente. E ela se sentiu humilhada. Olha como elas são infantis, cara. Tipo assim, como assim uma retardada dessa, cabecinha de camarão, como ela me chamava, está... Conseguiu fazer uma prova. Como assim isso não foi roubado, porque elas trapaceiam tudo, né? Elas dão jeitinho em tudo. Sem dar jeitinho, sem nada. Como essa idiota conseguiu isso? E eu não consegui nada na minha vida. Porque o que ela conseguiu foi de modo ilícito, que eu não posso falar aqui. Não posso, não posso falar isso em público. Isso coincidiu. Esse episódio coincidiu, gente. Isso foi aos 33... 33 para 34 anos. Coincidiu. Foi em 2017. Com aquela história que eu já contei no canal. Do meu despertar em relação ao meu pai ter me abusado. Passou uma novela chamada Do Outro Lado do Paraíso, onde a personagem Laura odiava o padrasto, e eu sempre odiei o meu pai e não entendia por quê. Ela odiava o padrasto dela, ela fez uma regressão e identificou que o padrasto abusava dela. Teve as cenas, claro, de modo encoberto, como se fosse uma lembrança. Ela era abusada num tanque de tartarugas que tinha na casa, no quintal. Ao ver a cena, os gritos dela de socorro, eu sou muito visual, me deu febre. E eu achei isso muito estranho. Eu tive febre assim que eu fiquei muito emocionada, chorando, e me deu febre. Eu achei muito estranho. Falei, acho que vou ficar gripada. Na segunda parte, que foi no dia seguinte dessa cena, dessa novela, que o Valsir Carrasco, acho que foi esplêndido em tocar num assunto que antes, né, as novelas não falam uma coisa tão comum, tão horrível e tão comum no Brasil, não é falado muito em novelas. Ele retratou ali a vida da gente mesmo, né, nessa novela Do Outro Lado do Paraíso. E no segundo dia, gente, foi a segunda parte. E após a febre sumiu durante o dia, a noite, quando eu assisti a segunda parte, eu tive febre de novo. Eu falei, não, isso aqui tá errado. Por que eu tô tendo febre ao assistir isso e meu pai é pedófilo? Como eu não lembro disso? Então, conversei com uma amiga, na época psicóloga, e ela falou, Vigília, você teve um gatilho emocional. E, possivelmente, você recalcou os abusos cometidos pelo seu pai. Por você ter febre, por seu pai ser pedófilo, por você saber que ele fez vítimas, dá-se a entender que, realmente, ele é pedófilo. Depois disso, gente, eu já contei essa história aqui também no canal. Eu conversei com uma senhora que cuidava de mim em um período, em uma das várias cidades que a gente morou, porque eles sempre fugiam de cidade e cidade. E essa pessoa que me cuidou, ela confirmou os abusos. Então, eu não lembro, tenho recordações do que acontecia antes, dele me arrastar, me pegando na casa dessa senhora, de eu chorar, ficar desesperada, e ele me levar pra casa. E lembro das dores, pós o abuso da minha mãe, me cuidando, me banhando com remédios, nas minhas partes íntimas, banho de bacia, né, banho de assento, como chamavam antigamente. Tenho essas recordações muito vívidas, nunca entendia, e aí a ficha foi caindo. Eu falei, poxa, tive febre. A amiga psicóloga falou que é um gatilho, um tal de gatilho emocional, que eu nem sabia o que era, que isso pode ficar recalcado. Eu fui entender o que era recalque. Poxa, tenho lembranças de dores nas minhas partes íntimas, da minha mãe me banhando com líquido roxo, me dando banho, madrugada dentro, chorando de dor. Lembro do meu pai arrastando, tirando da casa, de fulana, e me levando pra casa quando minha mãe não estava em casa. Ah, aí veio outra questão, que bateu justamente nessa mesma época que eu tentei fazer faculdade. Caramba! Se meu pai fazia isso, por que que ela deixou? Por que que ela me separou? Por que que minha mãe não protegeu? Ela é psicopata mesmo. Ela é psicopata, ela não gosta de mim, ela não quer que eu faça faculdade, ela odeia que eu consegui fazer, entrar na faculdade. E aí essa amiga psicóloga falou assim, Virginia, leia sobre mães tóxicas. Quando eu coloquei mães tóxicas no Google, eu li um artigo e descobri que tinha uma coisa chamada mãe narcisista. E ali, uma cortina se abriu na minha frente. Eu li, o primeiro livro que eu li foi Prisioneiros do Espelho, e eu li a minha vida no Prisioneiros do Espelho. Foi assim, eu li um dia, né, eu tenho hiperfoco em leitura, e um livro de 300 páginas eu leio em um dia. Se eu não tiver outras coisas pra fazer no dia, eu passo um dia inteiro lendo. Então, é difícil de falar, gente. A descoberta, pra mim, foi muito chocante, foi traumática. Ler Prisioneiros do Espelho, pra mim, foi traumático. Foram dias chorando, duas semanas chorando, todos os dias. Eu lia e relia Prisioneiros do Espelho. E ali, eu entendi a minha vida inteira. E, a princípio, eu pensei, ah, ela é narcisista. Mas não batia, tinha alguma coisa errada. Quando, enfim, eu consegui uma psicoterapeuta que entendesse sobre lares desfuncionais, nós, juntas, concluímos que a minha mãe não era só narcisista, mas também psicopata. E isso eu já tinha iniciado o contato zero, tá? Como foi o contato zero? Foi em 2018, março de 2018, a gente já estava meio que se afastando. Ela nem tinha ido no meu aniversário, que foi em janeiro de 2018. Todas essas datas coincidiram. A história da faculdade, a descoberta do narcisismo barra psicopatia, psicopatia não, mas o narcisismo, a história da novela do outro lado do paraíso, tinha sido recente também, acho que foi isso, da novela do outro lado do paraíso, acho que foi em outubro de 2017. Foi coisa assim de seis meses. Dali em diante, eu já não estava mais como codependente, porque como eu me sentia retardada, tudo eu perguntava a ela, mãe, que médico que eu marco? Mãe, vou no médico. Mãe, vou no banco. Mãe, vamos comigo? Eu era a extensão dela. Extensão dela. Extensão. Ela me fazia de simbiose, engolfadora. Minha mãe, ela é narcisista, psicopata, engolfadora e oculta, além de perversa sexual. Então, ela me engolfava muito, eu não tinha autonomia. Quando eu decidi, colocar a coragem que eu tinha, e romper, definitivamente. Então, ela não fazia mais contato, aí eu publiquei o primeiro vídeo, contando essa história do outro lado do paraíso. Tem esse vídeo, eu acho, eu não sei se ainda tem aqui no canal. Se tiver, eu vou botar nos comentários. Ah, tem, que eu conto a minha história. Mas não foi esse o primeiro, não. Eu acho que o primeiro eu apaguei. Eu apaguei porque tinham fichas que não tinham caído ainda, e aí eu fiz atualizado, que é esse contando a minha história. Quando eu publiquei esse vídeo, ela me descartou. Por quê? Eu arranquei a máscara dela, né? Arranquei. Então, deixei público toda a minha história. Nem falava de narcisismo nesse vídeo, eu só falava da situação do meu pai. ela, na verdade, não me descartou. Ela fez tratamento de silêncio. Como eu entrei com o contato zero e ela viu que o tratamento de silêncio não funcionou, que foi depois de março de 2018, ela começou a passar mal. E aí, a família ligou, uma tia ligou, falando, ah, sua mãe está passando mal, Virginia, que não sei o quê. Falei, não é problema meu, eu não falo mais com ela. Ah, mas porque você é filha única. Eu falei, não é problema meu. Não é. Ah, eu quero saber onde estava você, tia, onde estava meu tio, que mandou te ligar, mandou você me ligar, quando todo mundo sabia que meu pai era pedófilo. Por que ninguém me salvou? Vocês cansaram de me ver chorando. Eu era uma criança, gente, que eu só chorava. Eu era um vegetal. Eu era um vegetal. Se minha mãe me levasse em qualquer lugar, eu falava, senta aí e não levanta. Eu não falava, eu era uma criança que não falava. Eu só chorava. Tomei mamadeira até os 11 anos e só chorava, só chorava. Eu tinha dificuldade para me alimentar, questões do autismo. Todo mundo via e não falava nada. Meu pai era um tarado, gente. Ele passava a mão nas amigas da minha mãe e minha mãe ria. E todo mundo sabia. Eu falei, por que que ninguém me ajudou? Por que que você, minha tia, não me ajudou? Eu quero que você passe o recado para o meu tio e para todo mundo da família. Não me encha um saco. Não venha me dizer que ela está passando mal porque ela não é meu problema. Porque se vocês estão incomodados, então vocês me processam. Mas saibam que se me processarem, eu vou jogar merda no ventilador. E vai sobrar para todo mundo. Porque eu sei de cada história da família. Porque vocês sabem que minha mãe é uma fofoqueira. Eu sei de coisas que, olha, vou jogar merda no ventilador. Não me perturba. E mais, vou denunciar um por um por não terem me salvado quando eu era apenas uma criança indefesa. Nunca mais ninguém me ligou, gente. Nunca mais ninguém me perturbou. E eu faço, falo e faço mesmo. Por que não me salvaram mesmo? Isso foi em 2018. Ela passou mal. Deveu esse tiricutico depois que eu postei esse vídeo porque ela fez tratamento de silêncio e não funcionou. Então a tática foi, vou passar mal para ver se ela vem me visitar, para ver se eu consigo manipular ainda com um gatilho de submissão de culpa. Ela viu que não funcionou. Então o que ela começou a fazer? Cercar minha filha mais velha na escola, que na época era adolescente. E aí ela começou a fazer lavagem cerebral na minha filha, alienar, cometer crime de alienação parental. Foi um caos. Até que enfim, gente, Deus deu uma revelação, algo espiritual para minha filha. Algo espiritual. E a ficha dela caiu, e ela viu quem era a avó dela. Depois disso, a minha filha não quis mais contato com ela, então ela enfim descartou a minha filha também. Para a honra e glória de Deus. Porque foi muita oração, gente. Muito jejum. Muita oração para ela descartar a minha filha. E para a minha filha não querer mais contato com ela. Depois de dois anos de campanha difamatória, dois anos de perseguição, de ficar cercando a minha filha, de fazer falsas denúncias em conselho tutelar que ela já tinha feito antes de eu descobrir que ela era narcisista. Foi um inferno. Foi nos dois primeiros anos. Foi um inferno. Passaram esse sufoco. Ela depois que ela descartou a minha filha, enfim, ela me descartou. Aí eu tive certeza que ela me descartou porque não teve mais contato, tá gente? Há algum tempo atrás, que eu não lembro agora quanto tempo, você tem seis meses, você tem um ano. Ela fez chegar aos meus ouvidos que ela tinha quebrado as costelas, sabe Deus como, porque ela tem um amigo, meus amores, ela tem um amigo que normal não é, que ele apareceu com as costelas quebradas, as costelas quebradas, descobrimos, na época eu tinha contato com ela, foi um pau que ele levou porque se meteu com mulher casada, idoso, tá? Idoso, idoso. Vai saber o que que ela aprontou, acho que caindo ela não iria conseguir quebrar essas costelas porque ela tem uma saúde de ferro, porque elas, vocês sabem, né? como ela quebrou essas costelas, ninguém sabe, duvido que foi caindo, duvido, duvido, conhecendo a minha mãe como conheço, duvido, duvido. Então, o meu despertar, então, foram dois despertars, o primeiro pensando minha mãe não é normal em torno dos 20 anos, depois, aos 34 anos, minha mãe não é normal, acho que ela é narcisista, depois a confirmação e uns dois anos depois eu me dei conta de que ela era psicopata também, tá? Então, fazendo uma linha cronológica, mais ou menos isso. Ficou grande porque a minha história é complexa. Foi assim, o Banana Alpho, que foi o meu afastamento, fala sobre quando você não conseguia se dar bem em nada por causa do contato com essa pessoa, vivia doente, vivia doente, não tem como você ter saúde mental perto de uma pessoa narcisista, psicopata, vivia doente, não tinha autoestima pra nada, achava que eu era uma zarada, achava que eu era um ET, que eu era defeituosa, que as coisas não davam certo pra mim porque eu era retardada como ela me fazia eu pensar, não tinha habilidade social nenhuma, uma pessoa autista, revoltara com a vida, um vazio existencial sem fim, e eu era super ignorante, confesso que ainda às vezes sou grosseira, é algo que eu ainda estou trabalhando, mas eu era estupidez em pessoa, eu era muito grosseira, então eu tinha poucos amigos e a minha vida era toda errada, toda errada, porque eu não tinha habilidade social, não tinha gente, não tinha, falava o que pensava, o que dava na telha, passei por assédio moral, por vários relacionamentos abusivos, pensava, é um karma, apesar de nunca ter acreditado muito em karma, eu falava, sei lá, o que é, um problema era eu, era assim que eu pensava, obviamente que a minha vida profissional era uma meleca, era uma meleca, era uma meleca, até porque eu passei por muito assédio moral em trabalho, muito, muito, todos os trabalhos que eu passei eu sofri assédio moral, como eu consegui me profissionalizar? Bom, na adolescência eu fiz, ela pagou, porque ela era mãe boazinha, ela pagava o cursinho para mim, ela pagou o cursinho de informática, que na época era o Windows 95, nunca vou esquecer, o básico de informática, que era Excel, Windows e tal, curso de telefonista e recepcionista, ela pagou também, e aí eu comecei a, na época gente, não tinha celular, internet, nada, então eu fazia muito bico, eu com 13 anos, beleza não, 14, eu ia na fábrica, uma fábrica que tinha, de bolsas de papelão, e eu pegava as bolsas, para poder dobrar, e ganhar 3 centavos por bolsa, eu fazia de um tudo, ia etiquetar roupa em estoque, isso porque eu era menor de idade, ia etiquetar roupa em estoque de fábrica, de loja, ia de boca em boca, porta em porta, perguntar, se tinha roupa para etiquetar, eu me virava, fazia tiara, numa fábrica de tiaras, que tinha no bairro para eu beber, que era aquelas, de fita de cetim, que você trançava, me virava, tinha muito de, como estágio era algo, não muito formal, tinha muita coisa, de você trabalhar, sem ser de carteira assinada, de pegar adolescente, eles pegavam muito adolescente, e não assinavam carteira, e aí eu trabalhei, trabalhei um tempo em um escritório, dessa forma, de forma ilegal, trabalhei num escritório de um leiloeiro, trabalhei num escritório de arquitetura, fazia trabalho de secretária, de recepcionista, de faxineira, limpava cocô de cachorro, do dono, fazia serviço de banco, andava às vezes com oito mil reais, sem dinheiro, eu com dezessete anos, gente, quando eu lembro disso, fazia serviço de banco, como se eu fosse maior de idade, quando eu não era, já tinha uns esqueminha nos bancos, para eles deixarem eu assinar, foi assim, fui ganhando experiência, trabalhei em supermercado, em fábrica, não aguentava muito, porque era muita sede moral, enfim, cheguei, depois disso fiz outros cursos, agora não vou lembrar os cursos que eu fiz, mas fazendo cursinho, inglês, não sei mais o que, cursinho que normalmente, jovem, adolescente faz, cheguei aos 30, 32, a última carteira assinada que eu tive, falando de profissão, foi vendendo cursos na Microlins, tem ainda a Microlins aqui na cidade, e eu vendia cursos da Microlins, por isso que eu vendo curso, não é à toa gente, eu aprendi a vender curso, eu trabalhei na Microlins vendendo curso, então foi meu último emprego de carteira assinada, depois que eu engravidei, que minha filha nasceu, eu, minha filha nasceu com múltiplas intolerâncias alimentares, e eu tive que fazer, amamentar exclusivamente, então eu não pude voltar a trabalhar, e aí eu abri meu primeiro negócio online, que foi um bazar online, de roupas de bebês, de meninas, comecei como um bazar, que se transformou numa loja virtual, que se chamava Laços de Fita, e fiquei quatro, cinco anos trabalhando com e-commerce, com roupas de meninas, roupas de festas de meninas, depois disso, eu comecei a fotografar, já tinha fotografado, já tinha trabalhado como fotógrafa antes, já tinha me especializado na fotografia, voltei a fotografar, teve uma época que eu fiquei desempregada, vendi salgado em lojas, ia me virando, gente, eu nunca fiquei sem trabalhar, sempre teve uma época que eu não estava conseguindo trabalhar, arranjar emprego, eu coloquei uma placa, eu tinha um computador, eu botei uma placa na porta de casa, para fazer currículo, para imprimir, comprei uma impressora, imprime esse currículo, faz esse currículo, eu me virava, me virava, gente, nunca tive medo de trabalho, apesar da minha família inteira, falar que eu era uma vagabunda, que nunca gostei de trabalho, porque era assim que a minha mãe me pintava, em 2016, eu e o marido ficamos desempregados, e fomos vender salgado na rua, 2016, tem 2022, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos atrás, nós fomos vender salgado na rua, nunca tive medo de trabalho, gente, nunca tive, depois do salgado na rua, eu voltei a fotografar, até que, comecei a faculdade de nutrição, e achei que iria finalizar, não me encontrei mais na nutrição, depois do segundo período em diante, eu já vi que a nutrição não era mais para mim, mas como eu tinha ganhado, eu resolvi fazer até o quinto período, por conhecimento, mas eu falei, eu não vou exercer, não vou fazer estágio, não quero, e saí, depois disso eu fiz a formação de terapeuta Ayurveda, e depois eu fiz a formação na escola de psicanálise, e comecei com os atendimentos, enfim, os cursos que vocês conhecem aqui, então foi assim que eu tive a minha independência financeira, tem pessoas, o Banana Alpha está dizendo, tem pessoas, por exemplo, que não aguentam o assédio da mãe narcisista, se afundam nas drogas, tentando morrer drogado, tem gente que entra em depressão profunda, tem gente que vai morar na rua, acaba não tendo uma profissão, e ainda assim, peraí gente, que eu estou sem mouse, é visto como todos como vagabundo, como era eu, e olha que eu trabalhava, imagina se você se enfia nas drogas, se você vira morador de rua, aí que você vai ser um vagabundo mesmo, então, pode acontecer, eu nunca usei drogas ilícitas, por quê? Como na adolescência, com 14 anos, nós saímos de uma periferia, que não tinha drogas até então, e fomos morar no meio do tráfico, assim, você abrir a janela, e uma gangue está brigando com a outra, de tiros atravessando, foi surreal, quando nós mudamos dessa cidade, que eu moro hoje, para a capital, eu cresci junto com o tráfico, com adolescentes que traficavam, via gente morrendo, meninos que eu ficava, morriam no tráfico, eu sempre tive medo de drogas, drogas para mim, sempre foi sinônimo de medo, primeiro que no meu cérebro autista, nunca fez sentido usar drogas, por que que eu vou usar algo, que vai me tirar a minha consciência, por que que eu vou usar algo, que vai afetar meu cérebro, por que que eu vou para uma festa, que eu quero curtir, eu vou usar droga, e vou perder a consciência, e não vou curtir a festa, por que que eu vou usar droga, e depois eu corro o risco, de passar mal, e parar no pronto-socorro, por que que eu vou usar droga, sendo que o barato da festa, é curtir a festa, nunca fez sentido para mim, nunca fez, eu já saí com pessoas, onde todo mundo usava droga, menos eu, menos, por isso que eu não caí nas drogas, tá gente, eu acho que foi, o meu cérebro autista, de não fazer sentido nenhum, e o fato de eu ter convivido, com pessoas que usavam, e eu era caretona, uma vez uma colega de sala, nem era ensino médio, tá, era fundamental gente, sétima série, sétima série cara, a menina tinha sei lá, 13, 14 anos, ou era oitava série, não lembro, ela, falou assim, viajando falando, sua casa está, eu tenho que fazer trabalho, tá bom, ela me abre, da bolsa dela, depois terminou o trabalho, um monte de cocaína, uma balança, e começa, aí eu olhei para ela, e falei, você está doida, ela, não, vou embalar aqui, pertinho, tem que entregar aqui, eu falei, não, tira isso daqui, da minha casa, do meu quarto agora, sai com isso daqui, se minha manhã está aqui, eu estou ferrada, vai embora com isso daqui, expulsei ela gente, ela, eu sempre fui muito careta, muito careta, com tudo, maconha, cocaína, para mim quem quer usar, usa, mas para mim nunca fez sentido, agora que é um problemaço, para muitos sobreviventes, é, e aí o que tem que ser feito, não tem jeito gente, é ir para os narcóticos, eu tenho muitos, é, casos de pessoas sobreviventes, que foram, para o AA, e para o NA, e que estão bem, que estão felizes, para o sobrevivente, que está desempregado, não tem como pagar, uma clínica de reabilitação, é NA, é participar, assiduamente, das reuniões, tá, reconstruir, se curar, se reconstruir, emocionalmente, mentalmente, fazendo o que, terapia, talvez sendo que no psiquiatra, tomar remédio, e depois, se restabelecer, financeiramente, primeiro você tem que se curar, das suas drogas, da sua depressão, da sua ansiedade, e depois, você vai, se profissionalizar, e começar do zero, gente, comecei do zero, eu não comecei do zero, há 20 anos atrás, não, gente, não, eu comecei do zero, há 6 anos atrás, há 6 anos atrás, tá, também faz um vídeo, falando isso, para as pessoas, que nem deve sequer, poder fazer, o seu curso, não porque não querem, mas porque talvez, a pressão dos familiares, nas cidades, foi tão grande, estragou o futuro, dessa pessoa, para essas pessoas, que não podem fazer o curso, ou, que vivem nessa situação, de, desvantagem financeira, gente, aproveita os conteúdos gratuitos, são 1.400 vídeos gratuitos, mergulhem, no tema, nos temas daqui, é, procure, quem sofre com, vício, NA, UA, o CODA, que são os, codependentes anônimos, quem tem codependência, faça tratamento, psiquiátrico, você que tem, de ação suicida, procure o CAPS, da sociedade, é uma merda, tem gente, que quando eu falo, fica brava, porque teve o azar, de pegar um CAPS, ruim, gente, o mundo, não gira em torno, do buraco, de vocês, não, tem CAPS, que é bom, tem CRAS, que é bom, tem médico de SUS, que é bom, tem psicólogo de SUS, que é bom, não, não vou deixar de falar, do que é bom, que eu, pelo menos, vivenciei, que você tem, experiência sua, e eu, que recebo, há quatro, desde 2018, há quatro anos, relato de gente, do mundo inteiro, você acha, que o mundo, tem que girar em torno, de você, que eu tenho, que é que falar, só porque você, teve experiência ruim, que eu tenho, que meter o pau, não vou meter o pau, não, até porque é de graça, de graça, tem injeção na testa, gente, tem filhos de mulheres, narcisistas, que só sabe reclamar, eu não vou deixar, de falar não, procura CAPS, sim, ah, você fala isso, porque você não precisa, não precisa hoje, mas o CAPS me salvou, e salvou a vida, de muita gente, e aqui eu vou defender, se você teve o azar, não me culpe, faz um, cria um canal, e fale mal você, do CAPS, do CREAS, do SUS, do psicólogo do SUS, eu não vou falar, porque eu já recebi, muitos relatos, de gente, que tiveram vidas salvas, com esses projetos, que são gratuitos, vai morar fora do país, para você ver, como é que é, que é tudo pago, gente, não é igual aqui no Brasil, que tem um monte de coisa, de graça não, vai morar fora do Brasil, vai morar, tá, o mundo não gira em torno, do seu umbigo, você que fica aí, dando chico, tico comigo aqui, falando que eu fico, defendendo CAPS e SUS, o mundo não gira em torno, de você, eu tenho experiência, não é de uma pessoa não, há anos, que eu escuto o relato aqui, e ele finaliza assim, abraço aí, e bora para a luta, força para todos, aqui o sofrimento é ruim, mas do outro lado, o sofrimento é eterno, se essas mães narcisistas, irmãs narcisistas, não se arrependem, exatamente, nosso sofrimento é passageiro, o delas é eterno, porque elas não mudam, elas não mudam, o maior castigo do narcisista, é ser narcisista, por fim, por favor, peço a todos, que leiam a bíblia, porque as profecias, estão se cumprindo, como se a bíblia, fosse um resumo, de um filme, que você baixa no Google, antes de assistir, e quando você finalmente vai assistir, percebe que o resumo, é 100% fiel ao filme, abraços, e fui, banana, now, alfo, por aí, concordo com você, com a parte da bíblia, e com tudo que você disse, e a dica é essa, para quem está em cativeiro, para quem não tem condições financeiras, se, use e abuse, gente, vocês tem uma ferramenta maravilhosa, que é a internet, desculpa falar que cacete, puta que pariu, desculpa xingar, vocês tem isso aí, na frente de vocês, eu não tive não, eu e um monte de sobrevivente, de 80 para trás, pombas, vocês tem internet, que me salvou, foi CAPS, não tinha computador não, gente, depois que veio computador, que eu tive acesso a computador, e internet, não tinha, é tudo, nos peitos, foi nos peitos, foi nos peitos, tudo que eu tenho, vocês olham, tudo bonitinho, não foi, caiu o dinheiro do céu não, foi ralando, foi trabalhando, trabalhando, eu não casei com o velho rico, da lancha não, quando eu marido nos casamos, o salário dele, era de 550 reais, e eu já tinha uma filha, hã? 550 reais, tudo que nós construímos, ao longo dos anos, foi trabalhando, não casei com o velho, velho rico da lancha não, também não fiquei milionária, com o vídeo do YouTube não, porque o YouTube mal paga, conta de água e luz minha, mal paga, hã? Foi ralando, quer, quer sair do lamaceiro, financeiro, rale, vá trabalhar, reclame menos, e aja mais, tem muitos filhos, que são mimizentos, tem sim, tem muitos que não são, mas tem muitos que são também, só ficam reclamando, e não agem, tá desempregado, vai entregar currículo, reclame menos, e vai entregar mais currículo, vai fazer pico, eu vendi salgado gente, seis anos atrás, tava vendendo salgado, brigadeiro, nem sabia cozinhar direito, enfiei a cara, usei a internet a meu favor, pra aprender a cozinhar direito, pra fazer as coisas gostosas, e tem gente que encontra comigo na rua, fala, nossa, saudade, quando você vendia aqueles docinhos, por quê? Enfiei a cara, use a internet a seu favor, tem a Hotmart gente, vai vender curso da Hotmart, vai se afiliar, use esta porcaria, que não é porcaria de internet a seu favor, pombas, gente, vocês tem internet, eu não tinha internet, cara, não tinha, era nos peitos, era batendo de porta em porta, pra etiquetar roupa, pra pegar coisa, frila, pra fazer em casa, muitas vezes, sem carteira assinada, sem nada, que nem tinha, estágio, apesar de eu ter conseguido um estágio em hospital, como telefonista, foi o único estágio, de carteira assinada, que tem que botar o registro, na carteira que eu tive, pombas, vocês tem internet, usa a favor de vocês, parem de reclamar e ajam mais, essa é a minha dica, estou falando pra você não, banana alfa, porque eu sei que você está correndo atrás, pela sua fala, eu falo pra muita gente, que eu sei que tem, eu sei que tem sobreviventes, que reclamam demais, e fazem menos, bora trabalhar, meu povo, quer ganhar dinheiro, trabalha, porque não vai cair do céu, não vai, não vai, é isso queridos, olha, um abraço pra todos, espero que tenha esclarecido aí, as suas dúvidas, banana alfa, espero que vocês tenham entendido um pouco da minha história, para aqueles que tinham curiosidade, e vou deixar os vídeos que eu falei, nos comentários, meu Instagram também, nos comentários, e aproveita pra me seguir também, lá no Facebook, tem a minha página no Facebook, e tem também o canal do Telegram, vou deixar tudo aqui, na descrição, e tem meu site também, que é o virginiacose.com.br, lá tem blog, sobre mães narcisistas, tá bem? Abraço, tchau, tchau. Tchau.